Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou explicar pra vocês o que é prosopopeia. Prosopopeia é uma figura de linguagem também conhecida como personificação. Isso significa o quê? Você vai pegar um objeto inanimado e vai atribuir a ele uma ação que só pessoas podem fazer. Então você vai falar, as paredes na minha casa têm ouvidos, ou as paredes aqui escutam cada coisa. É claro que parede não escuta, mas você usa uma figura de linguagem para mostrar um sentimento, uma sensação. É uma figura de estilística, né? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal e cliquem nesse sininho aqui que você recebe o aviso dos próximos vídeos. Ah, e se gostaram, envia pra outros seus amigos pra eles também conhecerem o que é a prosopopeia. É isso, um grande abraço e até a próxima!